e fala aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera vou ensinar o tutorial de como tá baixando o jogo no seu computador e o jogo terraria eu tô trazendo aqui galera a versão mais atualizada aqui do jogo atualmente né a versão mais nova que tem do jogo que essa daqui a 1.3.5.3 que eu vou deixar o link na descrição tá super levinho o jogo pesando apenas 200 megabytes vai ser via torrent e vocês vão precisar aprender do programa torrent aí por você estar instalando o jogo então é isso vocês vão baixar galera depois de ter baixado você vai emitir sabor o jogo aí vocês vão tá indo aqui galera abrir na parte aqui e aqui galera se eu ver que vai ter um setup aqui nesse daqui meu um setup.exe você muda um botão direito e vem aqui abrir como administrador é normal galera caso demora um pouquinho é normal mesmo porque vai estar carregando os arquivos que tem dentro desse setup compactado demora um pouquinho é normal mesmo é só guardar aqui então galera como vocês podem ver já abriu aqui tudo certinho aqui vocês podem deixar em português brasil mesmo e dão ok aqui galera já abriu aqui o setup aqui vocês vão vir nas opções conferir se essa caixinha tá marcado galera se tiver desmarcado vocês marquem marquem essa caixinha para criar um ícone na sua área de trabalho também e aqui o diretório onde vocês vão instalar o jogo caso vocês queiram mudar o diretório galera é só você clicar aqui no botão navegar e selecionar onde vocês quer instalar mas no meu caso vou deixar no padrão e aqui vocês vão marcar essa caixinha para citar os termos e agora galera é só instalar o jogo e aguardar aqui o procedimento aqui de instalação quando terminar eu volto com o vídeo então galera como vocês podem ver já terminou aqui a instalação do jogo com sucesso agora aqui galera você já pode estar iniciando mas antes eu recomendo que vocês cliquem aqui em sair e aqui como vocês podem notar criar um ícone na nossa área de trabalho vocês vão dar o botão direito em cima dele vem em propriedades e nessa aba aqui galera compatibilidade marca essa caixa para abrir o jogo sempre com o administrador aplique e dê um ok e pronto galera o jogo já está pronto agora é só abrir o jogo e conferir que está funcionando certinho aqui galera como vocês podem ver o jogo abriu normalmente aqui galera como vocês podem ver o jogo tem vários idiomas mas inglês italiano francês espanhol mas no nosso caso nós vamos botar o português brasileiro mesmo né é só clicar aqui em cima galera pronto o jogo já está em português aqui você pode estar aí na configuração idioma você pode trocar novamente em vídeo vocês podem estar configurando aqui galera o que vocês quiserem e é isso agora aí galera é só abrir o jogo aí e se divertir como vocês podem ver o jogo está funcionando normalmente aí galera galera e é isso vou prover que o jogo está funcionando agora só galera se eu jogo aí se divertir com o jogo então eu já vou tá saindo aqui do jogo como vocês podem ver o jogo já abrir normalmente né então é isso galera como vocês podem ver também o tutorial está certinho agora é só ir para o jogo se divertir e é isso galera espero ter gostado desse tutorial se gostou já deixa aquele like se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos ative a notificação e até a próxima fui tchau tchau